Acabei de secar meu cabelo 7 dias Muita gente me pede pra fazer um vídeo ensinando como eu arrumo o meu cabelo Então, bom, hoje eu vou ensinar isso pra vocês Eu vou cagar Vou ensinar pra vocês como eu arrumo o meu cabelo Primeiro passo, muito importante É você ter um cabelo Né, senão não faz sentido você estar vendo esse tutorial aqui Segundo passo, muito importante É você ter o cabelo azul Tem que ser azul Tem que estar essa cor que parece que um smurf gozou na minha cabeça Terceiro passo é você pegar o secador Ah, que merda A tomada não tá entrando Beleza, tá pronto Não, não tira Agora você passa esse gozo Pô, já tá começando a ficar da hora Agora você pega esse pente Aí eu pego essa parte aqui toda fudida Aí você para, aí deixa ela aqui, ó Pronto, tá pronto Pronto, pronto, tá bom, tá bom Agora que eu acabei meu cabelo Eu vou me prostituir Tchau 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 Tchau